É hora de rir do Mamãe Falei, minha gente. Arthur Duval, denunciado por expor menores em vídeo fake na Ilha de Marajá. Aqui do ICL News, aqui ó, do ICL Notícias. E a gente vai chegar num lugar muito legal disso daqui, tá? Porque não é só isso, tá? A gente vai ver mais coisinhas aí ainda. Ora, ora, né? Arthur Duval, ex-deputado estadual de São Paulo, é alvo de denúncia no Pará por expor adolescentes na Ilha de Marajó. Ó, gente, vou só pedir um favor pra vocês. Eu não vou pedir um favor, não. Eu vou tirar o chat, tá? Eu vou tirar vocês agora, porque a minha segurança jurídica é mais importante. Quando tem Mamãe Falei, vocês não se seguram, tá? Então, vai ficar sem chat aqui na tela. Nesta segunda-feira, 11 de março, o Secretário Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério de Direitos Humanos, Cláudio Augusto Vieira, apresentou um ofício ao Procurador-Geral do Ministério Público do Pará, pedindo uma investigação a respeito da produção e divulgação no dia 8 de março de um vídeo do ex-deputado intitulado Fui a Marajó e fiquei chocado com o que vi. Gente, essa galera é tão ruim, tão ruim, que até o dia que eles escolhem é péssimo. Na gravação, de pouco mais de meia hora, ele aparece o tempo todo acompanhado também de outro integrante do MBL, Matheus Faustino, alvo de um pedido de investigação por transfobia. Olha aí, hein? O ofício do representante do Ministério de Direitos Humanos exige explicações a respeito da situação criada por Duval para a gravação e sobre o envolvimento da Polícia Civil na operação. Duval combinou com moradores locais para que levassem duas adolescentes ao hotel onde ele estava hospedado, com o objetivo de forjar a denúncia. Quem diria, né? Quem diria que o Arthur Duval e achar que forjar, levar duas menores para um hotel era uma ideia boa, né, gente? Quem diria? Quem diria que esse tipo de ideia maravilhosa passaria na cabeça do Arthur Duval? Como pode, gente? Como pode alguém achar normal, normal, levar duas adolescentes para um hotel para armar flagrante, forjar denúncia, tá? Meu amigo, você não é autoridade policial, você não é absolutamente nada, tá? Nada? Zero? Zero? Você já foi deputado, né? Mas até isso você conseguiu não ser mais, né? Olha aí. É, né? Basta umas vibes estranhas, gente. Sorte que eu tirei vocês do chat, da tela. Em um primeiro momento, o contato do ex-deputado chega ao hotel sem as adolescentes, mas ele telefona para a mãe das jovens e convence a mulher a deixar elas saírem naquela noite. Olha assim, gente, eu não sei vocês, né? Mas você ligar para uma mãe de uma adolescente e convencer elas a saírem, eu acho injustificável, tá? Não tem forjar denúncia, não tem forjar flagrante que ache que isso aqui seja normal, seja aceitável, seja legal de se fazer. É no mínimo estranho, né, minha gente? O morador que funcionou como contato do Duval sai para buscar as adolescentes enquanto o ex-deputado aciona os policiais que já estavam informados sobre o que estava para acontecer. Dica, tá? E eu acho engraçado porque... Vocês sabem no que que o mamãe falei é formado? Ele tem conhecimento jurídico, alguma coisa? Mas esse tipo de flagrante, tá? Ele não configura crime, tá? Não configura crime. Saibam disso, tá? Se você forja uma situação e principalmente em que ela é forçada para acontecer como foi, não é crime. O nosso ordenamento jurídico, ele deixa bem claro isso, tá? Então, até nisso, esses caras são ignorantes. Até nisso. Mesmo que fosse algo, né, concreto que não era, né, porque o amigo dele teve que forçar as meninas a serem liberadas para ir no hotel, né? Quando as duas chegam ao hotel em uma motocicleta, ele pergunta a idade delas e diz não acreditar que elas tenham 18 anos. pede a carteira de identidade e na cena seguinte já aparecem agentes da Polícia Civil que levam as adolescentes para a delegacia. Ou seja, ele usando, né, da estrutura pública para fazer videozinho no YouTube. Ele usando de algo que sequer deveria ter o apoio da Polícia Civil e o teve, que tem que ser investigado também porque o teve, para fazer pânico moral em rede social. O ofício do secretário Cláudio Augusto Vieira da Silva exige esclarecimentos. Questiona a ausência de contato com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Segurança Pública ou com o Conselho de Direitos Humanos. O documento também pergunta pela responsabilização dos adultos envolvidos na cena e aponta que o único resultado concreto da cena armada pelo ex-deputado foi a exposição das adolescentes. Muito bom. Percebam, o ofício ainda questiona como pode eles acharem normal e salutar expor essas duas adolescentes. Como pode, né? Como pode? Como pode uma ideia dessas vir do Mamãe Falei, né, gente? Uma parte interessante da história é que as vítimas não reconheceram ele. Isso fala bastante sobre sua irrelevância. Perfeito. Perfeito. Fala muito. E aí, gente? É importante, sempre que a gente está falando do Mamãe Falei, lembrar que ele foi caçado por misoginia, né? Lembrar que, após viajar à Ucrânia, já durante a guerra contra a Rússia, o então deputado mandou áudios para um grupo de amigos no WhatsApp, né? Em que ele dizia são fáceis, né? Ele estava falando das mulheres ucranianas porque são pobres. E aqui minha carta do Instagram cheia de inscritos funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, em dois grupos de mina. É inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo você dá bom dia, ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas. Tô lembrando aqui de quem é, né? Das falas dele, né? De coisas materiais que ele fez. Por quê? Para finalizar a nossa conversa sobre Mamãe Falei, sobre pânico moral na ilha de Marajó. Precisamos falar dessa face do Mamãe Falei. Já pensou em ter Arthur Duval participando da sua formação política? Inscreva-se agora na ESL e concorra a uma bolsa 100% gratuita no programa de formação da próxima geração de liderança políticas que vai liderar a direita do país, tá? Então é isso. Se você quer uma aula lixo, você pode fazer uma aula lixo com Mamãe Falei, mas, gente, deixa eu contar um rolê pra vocês. A aula lixo do Mamãe Falei tinha preço nessa postagem no Twitter, mas ele apagou. Mas graças ao Santinelli, a gente sabe quanto era. 127 mil reais, o curso está vindo com as passagens para a Ucrânia inclusas? Parabéns, né? A Santinelli nunca errou, inclusive, né? Vamos aproveitar aqui e curtir a postagem do Santinelli, né? E tá aí. E aí a resposta do Mamãe Falei é simplesmente tosca, né? Tiago, pra você eu faço um desconto. Se você tivesse prestado atenção nas minhas sábias palavras, saberia que eu gosto de economizar. Que porra é essa? Isso foi uma tiradinha? Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Olha só, esse é o site do ESL. E aqui, gente, tem uma coisa muito boa. É que só aparece aqui, e vai ficar meio ruim pra vocês lerem aqui na tela, né? Mas está escrito assim, ó. Escola Superior de Líderes. Forjando líderes para renovar. Eu não sei vocês, gente, mas forjando, né? Olha só, ele tentou forjar uma denúncia. Forjando líderes. Eu acho que forjar tem um significado ruim na língua portuguesa, né? E aí, eles entendem que essa escola vai forjar líderes? estão, né? A gente já sabe a qualidade dos líderes que serão forjados aqui, tá? Não ocultam ao que veiam. Ao que veiam. Não ocultam. Não ocultam mesmo. Sim, forjar é criar. Vem de forja, tá? Só que no Brasil, forjar também significa criar algo que não existe, entendeu? Enganar. Mas é isso, gente. Isso daqui vai pro YouTube com certeza, né? Aí, ó. Façam o curso do Mamãe Falei. O que é o curso do Mamãe Falei? É esse vídeo. Aprendam as bostas que o Mamãe Falei faz e não façam, crianças. Não sigam essa pessoa. Não achem que isso daqui pode dar formação política pra ninguém. Beleza? Curta, comenta, compartilha. E valeu demais pra quem ajuda os cortes a acontecerem. Tchau, tchau.